O litoral do Paraná registrou uma mudança repentina e brusca nas condições climáticas até o final da semana. O tempo teve chuva e temperaturas mais frescas. Deve ter, né? Vamos ver. Da sensação térmica aproximada de 50 graus, algumas cidades litorâneas em poucas horas foram para períodos chuvosos e temperaturas mais amenas. O início da semana foi quente no litoral. Na segunda-feira, com exceção de Guaraquiçaba, todos os outros seis municípios estavam com a sensação térmica entre 40 e 50 graus. Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos tiveram os registros mais quentes. Na terça, as temperaturas subiram, todas quase na faixa dos 40 graus. Mas, desta vez, Guaratuba e Antonina tiveram as sensações mais quentes, a última chegando a 54 graus. Acontece que, de forma quase inesperada, tempestades atingiram alguns destes municípios que, no início da semana, registraram altas temperaturas. Isso acontece por conta de uma frente fria que avançou em direção ao sul do país. A situação foi mais pontual na região metropolitana da capital do estado. Já aqui no litoral, a chuva causou mais estragos. Destaque também da terça-feira, para as altas temperaturas observadas no litoral, valores que passaram da casa dos 40 graus. Para essa quarta-feira, a situação é bastante distinta, especialmente na região leste do Paraná. Ou seja, na região de Curitiba e litoral, a tendência é que o aquecimento seja pouco expressivo, em função da presença mais significativa de nebulosidade e da chuva também, que ocorre praticamente a qualquer momento da quarta-feira. Nas praias, por exemplo, as máximas previstas devem girar em torno dos 26 graus. E, de fato, o litoral teve uma quarta-feira mais chuvosa e com temperaturas amenas. A situação deve se estender até a próxima sexta-feira. Nós temos máximas aí que provavelmente não vão ultrapassar a casa dos 30 graus em praticamente todas as cidades. Condição para chuva? Na região oeste e noroeste, ainda no período da tarde, tanto da tarde da quinta quanto da sexta-feira, mas de forma mais pontual. Já nos campos gerais, na região de Curitiba e nas praias, presença de muita nebulosidade e pouca variação das temperaturas, ou seja, os valores de temperaturas bem amenas nesses últimos setores. Ou seja, quem curtiu nos últimos dias se deu bem, porque pelos próximos, a situação deve ser bem diferente do calorzão registrado na região. Eu só agradeço a Deus. Agora, é claro que os próximos finais de semana tem muito verão pela frente. O povão vai descer. Não vai estar aquele movimento que a gente estava acostumado, até porque tem muita gente que vem de outras regiões, norte, noroeste do Paraná, oeste do Paraná, tem muita gente até de outros países e tal, e esse povo, claro, foi embora. Mas aquela galera ali de Curitiba, região metropolitana e tal, esse povo vai descendo finais de semana para passar aqui no litoral do Paraná. Ainda tem shows, nós vamos ter shows nesse final de semana, teremos show no outro final de semana, Zezé de Camargo. Qual que é o outro filho do Leonardo? Como é o nome deles? Zezé Felipe. E vamos ter, vamos ter... E vai ter o... Ainda vai ter o Raça Negra nesse final de semana, Amado Batista. Então, claro, que vem muita gente para cá, da Curitiba, região metropolitana.